Foi detido pela PJ em Setúbal, um alegado homicida que estava em fuga desde 2020. O homem ficou em prisão preventiva. Estava em fuga desde 2020, juntamente com outros dois cúmplices. O trio tinha abandonado o país muito perto da data do crime, 13 de fevereiro de 2020. De acordo com a Polícia Judiciária, os suspeitos eram familiares entre si e conheciam a vítima. Na data do crime, invadiram a casa da vítima com o objetivo claro de roubar dinheiro e objetos de valor. Além do assalto violento, a vítima foi espancada até à morte. Depois dos crimes, fugiram do país e apesar das várias diligências da PJ, os suspeitos foram, entretanto, identificados, mas continuaram a monte. Até agora, um deles foi detetado em Portugal, na zona de Setúbal, e acabou por ser apanhado pelos inspectores. Indiciado por crimes de homicídio qualificado, roubo e abuso de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, foi presente primeiro interrogatório judicial. Após três anos em fuga, o homem de 40 anos vai agora aguardar julgamento em prisão preventiva.